Amigos, temos... Tigre tá sempre renovando pra construir melhor Quem não faz com o tigre? Dança! E como o tigre só tem... Tigre! Qual é a marca? Tigre! Muito bem! Nome de tigre, continua! Moção Adventure Moção Adventure com patrocínio de desodorante floral Tigre e pitucola Continuando aí os comentários bondosos De autoajuda, de mamãe Em relação a doutor Ni Que tá comigo na frente da montanha russa Escuta a fulera Moção Adventure Tá mais nenhuma pega aí, doutor Asni Cadê ele? Sumiu? Vixe, vai longe, né? Ninguém sabe nem de aqui, né? É ruim demais É ruim demais É ruim demais É Eu fiquei... Ei Eu fiquei todo inquiliciado Porque quando chega lá em cima Parece que vai cair É ruim demais, viu? Ei, doutor Asni Ainda tá vivo, doutor Asni Ei Vocês ainda tão vivos? Quem tiver o levo vai nessa Ai, Maria Tá bom ali, como foi? Eu tô aqui, como é o curador? O que é o curador? O que é o curador? Ô, radiado Chega até a vermelha Você, meu filho Escapou a fé dele, não foi? Vem, vem atrás Vem comendo o peda Ô, fuleira Fiquei todo inquiliciado Eu fiquei muito inquiliciado Pensou que ia cair Fiquei todo... Quando eu disse Fiquei todo tonto Porque tinha tomado 20 selvejas É a nova selveja É demais Se eu vejo Ela é só embebada Se você que vai vendo Se eu vejo Se eu não vejo Eu não embebada Se eu vejo É verdade Piru Como é o animal Ou o lobo Quará Ou dos animais da África Que gosta de tomar selveja É a raposa A raposa você deixa Um tanque de cachaça Ela bebe todinho Até ficar tonta E fica lá Encliqueada no chão Até tornar de novo E sair doida Fazendo mato Agora qual é O bicho que mais Toma cachaça Se chama o tembu Ele chegou a mudar Esse ortografo É leia-se No lugar do E O I Entenda No lugar do tembu É o Tembu 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 Eu nunca quis falar Nesse bicho, caral Mas você tem que saber Que a raposa Criado lá Juntinho com as galinhas Ela não manda uma galinha não Não, você está muito enganado O cara vai criar uma raposa E começou a brincar com o Pinto Mãozinha na cara Mãozinha no bico Pou com mais Ela sangou e comeu Já fez A conversa de dois doutorados Porque eu sou o Pinto Meu Deus Ah! 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 Ah God! Ah! Ha!